Estamos na manhã desta terça-feira, dia 20 de abril, com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Palmas, Seu Jôcio Madeira, que irá falar sobre a flexibilização do funcionamento do comércio, que foi autorizado pela Prefeitura de Palmas na última semana em horário ampliado. Essa ampliação para novos segmentos, ela tende a um pleito da CIPA e um pleito de todas as entidades empresariais. O segmento de academia e aqueles outros segmentos não essenciais que não estavam contemplados antes. Então, é um avanço significativo e agora nós vamos trabalhar no sentido de que as escolas particulares que ainda estão sem funcionar, que elas possam também ter suas portas abertas, atender os seus alunos, respeitando naturalmente todos os parâmetros, todos os protocolos, como já acontece em outras cidades. Por parte do empresariado, é continuar aquilo que sempre fizemos desde o início, que é ter os nossos estabelecimentos funcionando rigorosamente dentro dos preceitos e dos protocolos recomendados pelos órgãos de saúde, respeitando o limite da capacidade estabelecido no decreto, de maneira que a gente possa estar dando a nossa contribuição para que mantenhamos em baixa os índices de contaminação do coronavírus. Então, essa é a contribuição do empresário. Por outro lado, a CIPA, junto com outras entidades, vão buscar junto aos órgãos de governo das diversas esferas, incentivos para que, sobretudo para que aqueles segmentos mais afetados, como os restaurantes, agências de viagem, possam ter apoio, possam dispor de linhas de créditos com facilidades reais, para que eles possam efetivamente retomar e retomar bem as suas atividades. Essa campanha, ela atende ao atual momento da pandemia, onde a crise gerada pelo desemprego decorrente dos postos de serviços fechados, em função dessa crise que vemos tendo já há mais de um ano, ela agora já chega na mesa das famílias, onde falta comida. Então, a CIPA, sensível a isso, está encabeçando essa campanha, assim como outras entidades também estão conosco, fazem parte desse movimento, que o objetivo é arrecadar alimentos para que possa levar até essas famílias que sofrem com esse dilema da fome.